Música Combate mais de 140 tipos de enfermidades, além de tratar o organismo por dentro e por fora. A água magnetizada ainda apresenta excelente efeito diurético. Além de tudo isso, a magnetoterapia combate a ação dos radicais livres, átomos isolados de oxigênio que são muito instáveis, reativos e corrosivos. Eles promovem a oxidação celular, que danifica proteínas, lipídios e também grande parte do nosso DNA. Os radicais livres são um veneno para o organismo, podendo causar doenças degenerativas, inclusive o envelhecimento precoce. As pesquisas mostram que a eficiência da magnetoterapia muitas vezes supera os procedimentos médicos normais, com resultados comprovados e satisfatórios. O INSIP, Instituto Latino-Americano de Ciências e Pesquisas Biomagnéticas, liderado pelo professor Armando José Osato, desenvolveu diversos estudos sobre aparelhos magnéticos para a água. Os resultados foram divulgados em vários países como China, Índia, Rússia, Japão, Alemanha e Estados Unidos. O doutor Kumikova, do Instituto de Pesquisas de Hidráulica de Praga, na Tchecoslováquia, mostrou que a magnetização da água facilita a drenagem profunda dos metabólicos tóxicos e age com maior rapidez na regeneração celular. A NASA executou várias experiências para avaliar os efeitos físicos, químicos, biológicos e médicos do tratamento magnético para a água e verificou que, enquanto o tratamento químico da água provoca uma significativa taxa de corrosão, no tratamento magnético a corrosão é inexistente. No parecer médico, o doutor Artênio Olívio Richter afirma que, fazendo a água passar através de campos magnéticos poçantes e alternados, modifica-se simultaneamente o sentido e o deslocamento desses campos. A água torna-se, então, magnetizada e capaz de impedir a formação de microcristais. A água torna-se, então, magnetizada e capaz de impedir a formação de microcristais.